Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Ivo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um site muito legal de criação de planos de leitura da Bíblia. Esse site é muito interessante e pode te ajudar a ter um plano personalizado para o ano de 2024. Então, vem comigo, vamos conferir agora esse plano de leitura. Abrindo aqui a tela do computador, a gente já pode ver aqui esse site muito legal de criação de planos de leitura. Você pode até dar o seu nome personalizado, que é o plano. Aqui a gente tem o link do site, depois eu vou estar passando para vocês. E ele permite personalizar tudo praticamente. Você pode personalizar o período, quando vai começar as suas leituras, quanto tempo, pode ser um ano, dois, a quantidade que você quiser colocar. Em que idioma vai estar o texto aqui dos livros, tá? Português, geralmente abre aqui em inglês, mas você passa para o português, tá bom? Formato, tá? Tem formato calendário, tem formato lista, semanas, livro, círculo, até o formato círculo, olha só que interessante. Tá vendo? Um plano de leitura em formato de círculo. Então, vai do seu gosto. Quais livros vão estar presentes, se é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ou só o Novo Testamento, por exemplo, se quiser fazer um plano só com o Novo Testamento. Uma organização cronológica e outros formatos aqui. Os dias que você vai fazer o plano, se você não for fazer final de semana, você pode desmarcar essas caixinhas aqui, você pode adicionar ou remover cor, né? Tem a opção aí de adicionar cor também, que dá uma visão melhor da sua leitura. Colocar uma caixinha de seleção ou não, né? Que aqui fica o lugar para você marcar o que você já leu. E outras opções aqui também, mostrar até estatísticas, né? Gerais, você vai ver ali em cima o tempo médio de leitura, os versículos médios. E isso, além de você também botar até uma opção aí de ter aí as estatísticas diárias, quantos minutos vai demorar a leitura. É bem completo esse site. A gente vai ter a opção de imprimir, tá vendo? Ou exportar para o formato, para o calendário também, se você quiser. Então, você pode agora abrir esse site. A gente vai deixar o link na descrição. E montar o seu plano de leitura personalizado para 2024. Uma ótima leitura da sua Bíblia em 2024. Um forte abraço. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E até a próxima.